Achei vocês. Não é no arê, Elika. Ai, obrigada. Eu acho que as pessoas também chamam muito a princesa Ela se dá uma coisa, é uma coisa, né? É, é isso aí Eu sei Antes de olhar para o rosto, o cara olha para isso Aí ela fica chateada Muito bom Opa, vai para o chucruti Vai! Vai para o chucruti! Vai para o chucruti Vai para o chucruti O que você perdeu? O que vocês perderam? O que vocês perderam aí? O que vocês perderam aí? É o chucretinho É o chucretinho Obrigado.